Música Martins Rodrigues, levantamento feito, bola viajando, Leozão de cabeça no time, e olha o gol! Gol! Leozão! Leozão se ajovelha e comemora, mais um! A bola viajou, 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 Leozão subiu, só seguiu, testa nela no cantinho, Martins não conseguiu chegar! Com pra direita, vai nessa na equipe de Sergipe, topou ali pra direita, chegou então, Marcelinho pode fazer o cruzamento, preparou, bata o cruzado, a chance pro gol! 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 Gol do Confiança! Prometinho! Prometinho! Com a camisa número 10! Tava maduro o gol do Confiança! Na descida pela direita, Marcelinho recebeu, fez o cruzamento rasteiro! Ela vai passando pelos marcadores, mas não passa pelo Bruninho! De perna canhota, pra vencer o meu coelho, com dessa vez o meu! Balançou a rede pro doce delírio do torcedor do Confiança! Pro doce delírio da galera de Sergipe, lá de Sergipe a confera, gente! Tava bastante chateado por conta disso! Olha lá! Volta o Vitória, vem conduzindo, Gabriel Santiago, tocou, Samuel, pé da esquerda! Gol! Patada do Leão é do Vitória! O nome dele é Samuel Camisanovi! Bateu de chapa, perna esquerda de fora da área! O Vitória chegou! Conduziu a bola o Gabriel Santiago e percebeu a aproximação do Samuel! Rolou de lado, e aí o Samuel dominou e fez o segundo movimento de finalização! Inapelável pro Douglas!